Fala, editoras! Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Rô e seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial aqui do canal. E esse é mais um vídeo inspirado no Calopo Castelão. Se você gosta dos vídeos que eu falo sobre ele, deixa teu like aí pra fortalecer o canal e me incentivar a trazer mais vídeos sobre ele. E é isso. Todas as imagens necessárias vão estar aqui no box de informações. E o meu Instagram também é o primeiro link. Inscreva-se se for novo. E é isso. Roda o vídeo editor. Essa foi a imagem que eu peguei como referência. E essa foi a imagem que eu fiz a partir dela. Pra começar, você vai pegar uma foto sua de preferência, um fundo de sua preferência ou até esse mesmo que eu vou deixar na descrição. Você vai pegar ele, usar ele como principal. Você vai duplicar. E aí a gente vai fazer o efeito de profundidade. Vai em desfoque gaussiano. Deixa uns 20% desfoque. Ou mais, se você preferir. E vai em atenuar. Pra te dar aquele desfoque mais natural. Pra você ver como fica natural, né? Mescla os dois pra economizar camadas. E adiciona o portal. Esse portal eu fiz. Já fiz. Você não precisa se preocupar em montar. Ele já tá todo montadinho aí pra vocês, tá? Coloca ele e vai em modo de mesclagem. Sobreposição linear. Vai recortar a sua foto. A foto que você pode fazer nessa pose mesmo. Ou você pode diferenciar. Vai do seu gosto. Faz o seu png da cintura pra cima. E vai na farmeta atenuar de novo. E deixa só levemente degradê. Nesse degradê a gente vai. Eu tive que transformar aqui um pouco. Deixar ele um pouco mais reto. Mas pra gente deixar como se eu estivesse saindo mesmo do portal. Eu vou no pincel da borracha. Eu vou no pincel da borracha. Eu vou aumentar o tamanho todo. E diminuir a difusão. Isso você vai tocando levemente. Nas bordas. Vai passando por baixo. Vai tocando um pouco em cima. E é isso. Pra minha foto ficar de acordo com o ambiente. Eu precisei ajustar ela. Nos níveis. Eu sempre uso os níveis pra ajustar a imagem. Deixar ela de acordo com o fundo e tal. Eu usei um pouco de vermelho. Um pouco de azul. O azul pra dar aquela... Aquela sincronizada com o portal. E o vermelho pra dar sincronizada com o céu e o ambiente. Que eu... Agora eu vou adicionar as faíscas. O que é muito importante. Pra dar aquele efeito mais... Não sei como explicar, mas... Pra dar aquele efeito, né? Você vai encolorir. Ele tá laranja. Você vai encolorir. E você vai deixar ele azul. Pra isso você vai... É... Pode aumentar a intensidade toda. Não. Quer dizer... Diminui a intensidade. Bota com o azul. E na luminância você baixa. Que vai ficar assim o fundo preto. Você vai em sobreposição linear. De novo. Ele vai criar esse efeito de luz. E nisso você vai duplicar várias vezes. Pra você ter aquela... Aquela imagem mais detalhada. E mescla todos pra economizar camada. Que é o mais importante. Agora você vai em pincel. Vamos criar os efeitos de luz. Eu tô vendo que essa parte do meu rosto tá... Não tá de acordo com a imagem, né? Que ela ficou escura na parte que era pra ficar clara. Então eu vou criar um efeito de luz. Pra dar aquela... Sincronizada. Eu criei... Eu pintei de branco. E fui em sobrepor. No modo de mesclagem sobrepor. Agora eu vou desfocar. Que tá vindo a difusão aí com o meu rosto. E vou destacar esse efeito apenas no meu rosto. Você vai em selecionar pixels. Você vai na camada que você fez a pintura. E vai em extrair. E ela vai se localizar apenas no local que você colocou. O pincel. Agora pra dar aquela disfarçada. A gente vai... É... Diminuir a intensidade. Vocês vão ver. Como se a gente estivesse aumentando o... As sombras. Tá vendo como ficou de acordo? Agora a gente vai criar outra camada. A gente vai sincronizar mais ainda o efeito. Coloca no pincel a cor azul. Azul piscina. Quase verde. Não sei. E passa no seu rosto. Primeiramente no seu rosto. Coloca em sobrepor. O mesmo processo que a gente fez no branco. E desfoca. Agora pra gente se concentrar apenas no nosso rosto. Vai selecionar pixels. Vai na camada que a gente pintou. Vai lá naquele... Lá em cima de novo. E bota extrair. E assim o efeito de luz não vai ficar espalhado pela foto. Vai ficar... Vai... Se destacar apenas no local que você adicionou. E como a gente fez no branco. A gente vai aumentar a intensidade de acordo com a nossa necessidade. Deixar mais ou menos 20% ou 30% por aí. E pra ficar mais real. Vamos passar, né? Nas partes das mãos. Dos braços. Das partes de baixo do braço. Fazer o mesmo processo. Selecionar pixels na mesma camada. E extrair. Cancelar a seleção. Vamos selecionar. Vamos colocar os efeitos de bulking. Que eu gosto muito. Isso vai também muito do gosto de vocês. Se vocês não quiserem colocar, vocês não colocam. Eu gosto muito de colocar. Pra dar um efeito mais legal na foto. Coloca em tela. Apaga a marca d'água lá de baixo. E desfoca. De acordo com o fundo. Se você quiser duplicar. Você vai e duplica. E coloca num local diferente. Eu perdi vocês. Sei lá. E é isso, queridos e queridos. Espero que tenham gostado. E esse foi o resultado. Fica só nesse tutorial, tá? Tem vários outros vídeos pra você assistir. E é isso. Fique com Deus. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintana Choeira Tchau.